A gente conhece aí, fala um pouquinho. Pois então, vamos lá. Eu sou Lídia Góes, né, e ultimamente eu tenho pensado muito em me apresentar trazendo um pouco da minha ancestralidade, porque principalmente a ancestralidade feminina. Então eu sou Lídia Góes, filha de Maria do Carmo, neta de Joaquina e Joana. E por que trazer o nome das minhas duas avós, né, da minha avó por parte de mãe, minha avó por parte de pai, porque ultimamente em terapia principalmente, né, eu tenho pensado muito sobre essa linhagem, né, e dessas mulheres. Eu comecei a analisar, as minhas duas avós foram mulheres que ficaram viúvas muito cedo e criaram os filhos, né, não casaram novamente após a viúvez e criaram esses filhos sozinhas, né. Então tem uma linhagem de força, dessa força feminina, sabe, essa luta da mulher ali que batalhou, e isso se falando, né, de 60, 70 anos atrás, né, então... Sim, a raiz é da onde? Muito difícil, né, então essa é a minha raiz, eu acho que eu trago elas comigo, né, trago essa força comigo, então eu passei a colocar essa fala na minha apresentação, né, trazendo elas. E fala um pouquinho da onde é essa raiz aí, dessas avós, da mãe... Então, a família da minha mãe veio da Bahia, minha mãe baiana, e do lado do meu pai, né, da minha avó, por parte de pai, gaúcha aqui de Uruguaiana, né, da gaúcha da fronteira ali. Então, dois extremos, né, dois polos, mas eu tenho, acaba que eu tenho muito mais conexão com a minha família materna, né, que eu acho que pela... pela ligação ali com mãe, né, eu acho que a gente acaba carregando muito mais, eu não sei se tem alguma explicação pra isso, talvez tenha, mas a gente acaba se conectando, às vezes, muito mais com a família da mãe, né, com o lado materno, então eu tenho uma ligação muito forte com a família da minha mãe, com convivência até maior também com a família da minha mãe, já fui pra Bahia várias vezes, morei um tempo lá, então eu tenho também uma conexão muito grande com a Bahia. E é isso, eu trago isso muito em mim, né, todas as vezes que eu paro pra pensar, né, a Lídia, no decorrer da minha vida, né, eu tô com 39 anos, então, quando eu penso em resgatar alguma coisa minha, entrar em contato ali com a minha essência, né, sempre vem algo, alguma memória dessa fase, dessa infância, eu ia muito pra Bahia, né, durante a infância, passava férias lá, né, com a família, então eu sempre tive muito mais contato com esse lado da minha família materna do que com a paterna, então quando eu penso na Lídia e a minha essência, eu vou muito lá pra esse lado, né, pra essa... Volto lá no... Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma